Oi família linda aqui do canal, tudo bem com vocês? Pra quem é novo, né? Vai estar se perguntando, tá, Mires, que lugar é esse que você tá? É Natal e eu não sabia que tá cheio de luzinha piscando aí em cima de você? Que nada, gente, ó, é umas luzinhas bonitinhas que eu coloquei aqui pra dar uma enfeitada aqui no quarto, porque eu tô no meu quarto, tô fazendo hoje o quê? Um vídeo, uma dica, um truque, um segredo de beleza pra você acabar. Gente, vai acabar, mas somente se você usar todos os dias, então é de uso diário, sim, não adianta você usar uma vez, daqui uma semana, 15 dias, Ah, vou fazer aquela coisinha de novo? Não, não dá certo, tem que usar todos os dias e você vai me agradecer, que eu tenho certeza que você vai utilizar apenas uma escova de dente pra acabar com rugas, principalmente, gente, aqui, ó, o bigodinho chinês, ruga entre os olhos, ruga na testa, é, pezinhos de galinha também vão acabar, que mais? Ah, tá, a papada, aquela famosa papada, não sei se vocês repararam, mas até a minha tá diminuindo, ó, porque eu tô fazendo todos os dias, já tem praticamente um mês que eu tô fazendo e eu vi diferença, sim, então se você quer ver diferença, faz todos os dias, viu? E tem dicas, claro que tem dicas, né? Se não tivesse, não é aqui no nosso canal, então aproveita, se inscreva aqui, se você for novo, seja super bem-vinda, se você entrou aqui nesse vídeo, é porque você quer dica de beleza, então não desgruda aí do nosso vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito, então vamos lá, que você vai precisar apenas de uma escova de dentes, e eu vou te dar uma dica agora muito importante, e a nossa primeira dica, você vai comprar, ou você vai pegar aí no seu armário, no seu banheiro, não sei onde você guarda essas escovas de dente, uma escova de dente nova, tá, gente? Porque ela tem que ser de cerduras, cerduras, cerdas, sei lá como é que pronuncia, média, não pode ser macia demais, senão não vai funcionar, e também não pode ser dura demais, porque você não pode machucar a sua pele, gente, calma, tem que ser feito com carinho, né? A pele do nosso rosto é muito frágil, é muito delicada, né? Por isso que tem aqueles cremes próprios para o nosso rosto, porque a pele é mais sensível, então tem que ser uma de cerduras, média, e você não pode fazer com força, viu? E você também vai precisar, eu utilizo, tá, eu estou fazendo com óleo, eu vou tentando mostrar a embalagem do lado errado, ó, óleo de coco, tá, que eu estou fazendo com óleo de coco, Tá, Mires, eu tenho a minha pele muito oleosa, eu não quero fazer com óleo de coco, gente, a minha pele também é muito oleosa, tenho muito cravos, espinhas, essas coisas, isso aqui tudo é maquiagem, que eu estou passando, para dar uma disfarçada, mas eu uso o óleo de coco e não tem problema nenhum você fazer com óleo de coco. Se você tem aí algum tônico, algum óleo, alguma coisa que você passa aí na sua pele, que seja para cravos, espinhas, ou se sua pele é muito seca, sei lá, o que você tiver em mãos para fazer. Pode ser também, gente, um cremezinho assim, ó, sabe esses cremezinhos noturnos que você já tem costume de usar aí na sua casa, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é lavar o nosso rosto. Eu tenho o meu sabonete próprio, né, de lavar o rosto, vou lá lavar o meu rosto e aí a gente volta, que eu vou te mostrar fazendo para vocês entenderem certinho como é que faz. Joguei uma água no rosto só para tirar o excesso de maquiagem, né, porque a gente que é mulherada a gente passa uma maquiagem, uma base, um pozinho, né, para poder dar uma disfarçada antes da gente fazer o nosso vídeo. Quem for mulher está se identificando aí agora. E aí, Tamires, como é que faz? Antes da gente fazer, eu quero falar uma coisa para vocês. Isso aqui é muito bom, porque ativa o colágeno natural da sua pele. Com o tempo, a gente passa a perder o colágeno, por isso que começa a aparecer os pés de galinha, as rugas, as coisas, né? Então, isso aqui ativa o colágeno natural. Gente, é uma receita natural para ativar o seu colágeno natural. Entendeu alguma coisa, gente? Aí, como é que vocês vão fazer? Não é para enfiar a escova de dente aqui dentro, não, senhor. Vocês vão vir aqui assim, ó, bem de levezinho, que dá uma encostadinha na pontinha assim, tira o excesso. Aí, a gente vai começar aqui, ó, pelo nosso bigodinho chinês. Você vai pegar aqui, ó, a sua escova, dá uma leve puxadinha aqui assim e vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo, gente, que começou... Não põe força, pelo amor de Deus, gente. É, ó, de levezinho, tá? Por isso, você não pode fazer com força, não machuca vocês. Tá vendo que começou a ficar vermelhinho aqui, ó? Isso aqui, gente, é a prova que tá começando a ativar o seu colágeno natural. Se você vir com muita força, você vai arranhar a sua pele e tudo e não vai dar certo. Então, de levezinho, você dá uma puxadinha aqui, ó, e... Vocês fazem umas 15, 20 vezes de cada lado, ó. Com o tempo, vocês pegam a prática, tá? Depois, vocês vão fazer mais rápido. Menos de 4 minutinhos, vocês fazem no rosto inteiro. Então, agora, do outro lado. Aí, vocês voltam aqui, mói a pontinha de novo, tira o excesso. Aí, você puxa a pele pra cá e de baixo... Começa aqui, gente, ó. Daqui, vocês vão até aqui no nariz, ó. Pronto. Ativou o colágeno daqui. Aí, vocês... Toda vez, tá? Não vou ficar falando, não. Aí, vocês veem que... Tira o excesso. Aqui, assim, ó. De baixo pra cima. Na região da testa, você vem assim, ó. Começa aqui, onde acaba a sua sobrancelha. E vai até aqui, onde acaba a sua sobrancelha de novo, ó. Fez assim, ó. Umas dez vezes pro lado de cá. Aí, você vira e faz assim, ó. Aqui, onde ficam os pezinhos de galinha. Ó, esse aqui eu não vou puxar, não, tá, gente? Esse aqui, você faz só assim, ó. Como se esse cheiro estivesse levantando aqui, assim, ó. Na região da tapada, você vem assim, ó. E o legal é você ir inclinando, assim, o seu rosto. Que além de você tá fazendo o exercício com a escova, você tá exercitando aqui, ó. A musculatura também do seu pescoço, ó. Vai delineando aqui todo. Eu tenho esse problema de ter o pescoço meio gordinho, né, gente? Eu venho e faço isso aqui, ó. Gente, não tem problema se escorrer um pouco, igual escorreu aqui no meu pescoço. Por quê? Você não vai deixar esse óleo de coco aqui a noite inteira no seu rosto, não. Depois que você faz aqui o exercício, a massagem, você vai deixar só uns quinze minutinhos. Aí, você vai lá e lava com o seu sabonete que você já tiver costume normalmente pra tirar o óleo. Por isso que eu faço e eu não tenho problema, porque a minha pele é oleosa. Opa, eu fazendo o lado errado. A minha pele é oleosa, mas não tem problema, porque eu vou tirar o excesso de óleo, né? Eu tô olhando pra cá, gente, porque eu tô olhando pro visorzinho do celular pra mim não fazer errado. Viu? Ó, gente, eu já terminei. Tô fazendo de novo aqui só pra vocês fixarem aí na memória de vocês. Depois que você faz isso aqui, gente, eu vou deixar agora, né? Agir o tempo que tem que agir. E vou esperar os quinze minutinhos, vou lá lavar e aí eu venho finalizar o vídeo, porque tem uma dica importantíssima que não pode faltar pra você fazer depois que você faz esse truque, tá? Calma aí que eu vou lá esperar aqui, tá, 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 e a gente vem. Pronto, gente, enxaguei lá o meu rosto, já tô sentindo a minha pele até mais esticadinha. Gente, eu tenho trinta e um anos, dia quatro de setembro agora, é meu aniversário, eu faço trinta e dois. Desde os meus trinta anos eu já tô fazendo essas dicas de caseiras, né? Pra não ter ruga, pé de galinha, pele flácea, dessas coisas. Por quê? Quando eu chegar lá no meu cinquenta, sessenta, eu quero tá com a pele assim, ó. Eu sei que eu não vou tá com cara de jovem, mas pelo menos com a pele bem cuidada, o mais esticada possível eu quero tá. Sem ficar fazendo botox nem plástica, que eu não vou fazer com um monte de medo de qualquer tipo de cirurgia. Então, gente, tá, tá. Antes de eu finalizar o vídeo, eu quero falar pra vocês quantas vezes por dia você faz. Uma vez só, ao dia, à noite. Ali você incorpora essa dica ali na sua rotina de beleza, né? Que você já tem costume. Você tem alguma rotina de beleza diferente? Deixa aqui um comentário pra mim, quem sabe eu não vou testar ela e fazer um vídeo aqui no canal e falar que foi você que mandou essa dica pra mim. Então, gente, por hoje é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, tenha te ajudado esse vídeo. Eu fiz com muito carinho. Então, um beijão pra todo mundo, ó. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Ah, antes de eu finalizar, tem os beijos e os abraços, gente, que eu já tava esquecendo, ó. O papelzinho tá aqui, eu já anotei. Eu tava esquecendo. Ó, um beijo para Maria Afuncina de Fama do Sul, Minas Gerais, Eloísa da Paraíba, Ivete Rácia do Rio Grande do Sul, Emília Teixeira da Paraí do Sul, no Paraná, Maria K. Souza de Pelotas, Célia Zinhani de São Paulo e Rosana de Terra Boa PR, Paraná, eu acho, né? Então, por hoje é isso. Beijão, tchau, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu espero você.